Impressões do teatro, Viçoava Chimborska. Para mim, o mais importante na tragédia é o sexto ato. O ressuscitar dos mortos, das cenas de batalha, o ajeitar das perucas e dos trajes. A faca arrancada do pescoço, o perfilar-se entre os vivos, de frente para o público. Mais do que a tragédia que acaba de assistir, com sua dose de patos, violência e morte, o que comove o eu lírico é o momento da transição do teatro arte ao teatro vida. Mas o mais sublime é o baixar da cortina e o que ainda se avista pela fresta. Aqui, uma mão se estende para pegar as flores. A colar, outra apanha a espada caída. Por fim, uma terceira mão, invisível, cumpre o seu dever, me aperta a garganta.